Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Federal conduzindo um caminhão carregado com 32 toneladas de soja e uma tonelada de maconha nesta quarta-feira em Cascavel. A droga estava escondida em um fundo falso do veículo. O motorista afirmou que havia carregado o caminhão em Toledo e faria o transporte até dois vizinhos. O veículo foi levado pela Polícia Federal de Cascavel para a remoção da droga. O veículo foi levado pela Polícia Federal de Cascavel.